Fala galera, aqui é o TheSpeed, e sejam bem-vindos e amigos do canal, e este é o Terce... Quinto... Terceiro, como é que... Este é o quinto episódio da nossa série de Sonic the Hedgehog. Estou falando um pouquinho embaixo, porque já é meio de noite já. Mas, bom, estamos aqui na Starlight Zone, que é oficialmente a minha fase favorita deste jogo. Não só por causa da música, porque a música... Outros dias eu ia dizer que é a melhor música deste jogo também. Mas porque... Ela é uma fase bem rápida. Tem vários... Tem vários loops. Esse é o... Se não me engano, é só a Green Hill que tem loop neste jogo. Então, tipo assim... Não é que a Green Hill fosse uma fase ruim, mas... Antes da Starlight do que a Green Hill. A Green Hill já deu o que tinha que dar. E... A Starlight aqui, ela tem muitos caminhos alternativos, cara. Tipo... Muitos mesmo. Muitos caminhos alternativos, muitas arazinhas secretas. Muitos caminhos alternativos, muitas arazinhas secretas. É que ele pegou aquelas anéis. É, pois é. É uma fase bem rápida. São fases bem curtas. Não lembrava que isso era uma coisa que acontecia O que é que ele explode as bombinhas Oi Opa, voltando Eu não sei nem o que eu tava falando Ou se você tava falando alguma coisa Ah, não era isso que eu queria mais Ai Isso Em cima tem coisa, eu acho É Muitos anéis Outra fase grit Ah Esse bicho é meio indestrutível Não sei que você tem invisibilidade Ah Não lembro se é alguma coisa aqui embaixo Ah, tá Ah, não Morre de idiota ali Eu acho que é melhor ir por cima mesmo Ai Ah Ah Deu 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 Ó Zum Só vai ser Gupes caras Nossa, eu acho que é muito legal. O que é o jogo de troll mano? Aqui é o boss já Daí ele pode voltar a pegar mais anéis Não precisa na verdade Esse boss é interessante A gente pode atacar ele tanto com as próprias bombinhas dele Ou usando as bombinhas Igual aquelas Bombinhas que a gente tava usando na fase Pra impulsionar a gente Pra Pra atacar ele Já era Não é um boss difícil também não Eu dei um chato dos nomes O outro ficou lá Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um vídeo bem mais curtinho Porque essa fase é curta E agora a gente não precisa mais pegar as esmeraldas Porque a gente precisa mais passar nas espécies dele Porque não tem mais Então é isso Se vocês gostaram Deixem o seu like aí Compartilhem o vídeo Se inscrevam se você não é inscrito ainda E... É isso aí Falou Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí